Olá, meninas! Olá, meninos! Olá, pessoal aí do YouTube! Tudo bem? Tudo ótimo comigo também! Bom, hoje a gente vai falar sobre caspa, um problema que atinge muitos homens, muitas mulheres e a gente precisa de um tratamento. E o que seria da gente se não fosse um tratamento natural, que a gente pudesse fazer em casa? Às vezes a gente não tem dinheiro para gastar, um dinheiro alto, indo no dermatologista tratando com medicamentos, com remédio químico muitas vezes, né? Mas a gente tem como atenuar, como melhorar fazendo esse tratamento em casa com um produto que você pode ter na tua casa ali facilmente. Então, antes de começar o vídeo, antes de explicar como você vai fazer esse produto, eu quero que você deixe aquela curtida no vídeo. Eu agradeço desde já. Não esquece aí de se inscrever no canal, que é tão importante para a gente. E deixa aí o seu like, né? Deixa os recadinhos, os comentários, as dúvidas, que na medida do possível eu vou respondendo a todos vocês. E de antemão, eu quero agradecer a todo mundo que tem comentado bastante nos vídeos, que está gostando do canal. Eu agradeço, assim, de coração, porque vocês estão sendo, assim, muito... Eu tenho recebido mensagem, gente, assim, maravilhosa. Eu recebo, assim, coisas, assim, que mexem comigo, sabe? Que eu fico muito grata, realmente, por saber que tem tantas pessoas que, através de mim, acabam, assim, resolvendo um problema, ou, de repente, aprendendo uma profissão, de repente, conseguindo ali lidar com situações que, no dia a dia, ela achava que não teria tanta solução. Então, isso, para mim, é gratificante e eu queria agradecer mesmo. Muito obrigada! Bom, a respeito do vídeo de hoje, como eu falei ali no início, né? A gente vai falar hoje sobre caspa. Caspa incomoda, coça, às vezes a gente coloca uma roupa escura, cai na roupa, fica visível, a gente fica, às vezes, até sem graça, fica um pouquinho inibido, fica com vergonha e é desagradável, né? E aí, como que a gente pode resolver esse problema em casa, sem gastar, assim, que a gente possa, pelo menos, estar amenizando esse problema durante um período? É muito simples. O abacate, que é um produto, assim, essencial, principalmente porque ele sela as cutículas do cabelo, ele vai tratar e hidratar o couro cabeludo, ele faz, assim, uma... ele vai restabelecer a parte das vitaminas, né? Desse couro cabeludo que ele precisa dessa nutrição. Ele vai manter o couro cabeludo nutrido. Então, a gente precisa do abacate. A princípio, a gente vai precisar de meio abacate, tá? Então, você corta o abacate no meio, vai retirar a polpa do abacate. Ele tem que estar madurinho, que é aquele ponto que ele tem que ficar macio, pra ele ficar molinho, pra você poder retirar a polpa, tá bom? E aí, você vai precisar de um limão. Um limão, gente. E vai precisar também de água, tá? Então, são 200 ml de água. Um limão, você vai espremer esse limão. Você vai pegar meio abacate e você vai bater esses três itens no liquidificador. Bateu, ele vai ficar cremoso. E aí, você vai aplicar em todo o couro cabeludo. E você vai massagear todo o couro cabeludo, sem fazer força, só uma massagem superficial. Coloca a toca, uma toquinha plástica e deixa agir de 20 a 30 minutos. Aí, você vai pro banheiro, lava o seu cabelo normalmente, como você tem acostumado. Sempre lembrando, shampoo só na raiz e ponta. E condicionador só nas pontas do cabelo, tá bom? Então, é isso a receitinha de hoje, que é pra você prevenir aí a sua caspa. Então, você consegue deixar o seu cabelo, além de deixá-lo bonito, com brilho, nutrido, sem caspa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Não esquece de se inscrever no canal. Aciona aí o sininho, tá bom? Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho